E os deputados estaduais votaram hoje mais de 50 projetos de lei e conseguiram zerar a pauta da casa antes do recesso de julho. Novas convocações podem acontecer durante as férias. Teoricamente os deputados já estão de férias, mas antes de saírem para o recesso, os parlamentares se reuniram em uma sessão extraordinária para votar assuntos importantes. Como nós temos um volume grande de projetos dos próprios deputados que estão na CCJ ou estão em primeira ou segunda votação em plenário, como são esses que estão sendo votados aqui. E aí quanto mais a gente concluir esses projetos, que muitos deles iniciaram esse ano ou outros no ano passado, nós vamos chegar ao final do ano, praticamente a pauta toda ela cumprida. A maioria dos deputados estava presente no plenário, mas a sessão em sistema híbrido permite que alguns participem e votem de forma remota. Os deputados favoráveis, os remunerados comissão, os contratos se manifestem, aprovado. Um dos projetos votados foi para incluir a Procuradoria-Geral do Estado no Cátio, Conselho Administrativo Tributário. Medida polêmica que enfrentava resistência, por exemplo, dos servidores do fisco, mas foi aprovada pela maioria. Apenas a oposição estava vendo um outro lado contrário da situação do Cátio, mas a PGE, então a partir de hoje, começa a ter uma atuação um pouco maior, mais próxima em relação ao Cátio. Já está aprovado, não tem mais o que discutir. Segundo a votação, agora vai direto para o governador. Todas as sessões são transmitidas ao vivo pela TV Alego e pelo YouTube, para que as pessoas possam acompanhar. Durante as férias parlamentares, pode ser que haja uma nova convocação. Nós vamos entrar de recesso das votações, mas, havendo a necessidade, vamos convocar sessões extraordinárias. Os gabinetes continuam o funcionamento normal, toda a Assembleia continua atendendo ao público, Procuradoria da Mulher, Ouvidoria do Idoso, as secretarias, enfim, funcionamento normal.